Bom, essas foram as primeiras crianças selecidas por nossa produção. Queremos lembrar mais uma vez que sexta-feira, às 15, se apresentarão aqui, novas crianças, 15 crianças estarão novamente aqui e assim por diante, até o final do mês de outubro, mês da criança. E nós queremos, portanto, homenagear também as crianças, que, portanto, serão o futuro da nossa cidade, farão a nossa comunidade, o show que é a cidade de Picos atualmente. Então, nós estamos prestigiando até 12 anos. Os demais desfiles aqui, nós fizemos com crianças a partir de 14 anos e agora as meninas de 13 estão reclamando. Dizem que não tem nada para a de 13 anos. Já pensou como é que vai ser isso? Bom, nós vamos agora com nossos jurados aqui para o consenso. A gente que já tem escolhida uma delas aí, eu queria primeiro uma visão geral, né, Flávia Nildes? O que é que você achou do desfile? E no final a Vanessa dá o nome da menina que foi escolhida hoje. Tudo bem? Lindo, tudo jóia. Lindo demais. Dá vontade de apertar na bochecha. Faltou a sua aqui, né, não? Pois é, vai vir depois, viu? A Laira Carolina vai dar um show também. Fica desfilando lá em casa brincando. Bom, o desfile lindo demais. A criançada arrasou. As maiores também deram um show de elegância, de charme. Tem umas que já tem postura realmente de modelo. E eu acho que nós aqui do Júlio, nós três e toda a plateia e o pessoal de casa também se deliciou com esse show que as meninas deram. Muito bem. As meninas e o menino, o Filipe também arrasou. Isso também, exato. E Líria, o que é que você achou? Foi ótimo. Elas estiraram maravilhosamente bem. São lindas. E não tem vencedora. Todas venceram. Só em estar aqui. Certo, legal. Vanessa Rodrigues, garota TV Picos, dançarina, professora de dança. Como é que você viu aí o desfile? Gostou? Então, primeiramente, eu gostaria de me dirigir às crianças. Meus parabéns a todas. São maravilhosas. Eu acho que eu fico até emocionada vendo que elas estão começando cada vez mais cedo, né, Dorico? Estão vindo aqui, estão dando um show e uma lição para os mais velhos. Porque uma segurança dessa que a gente presenciou bem aqui, olha, até para uma profissional é difícil. Então, nós julgamos assim. Entramos em consenso. Para as maiorzinhas, a Aline Cristina foi a escolhida. A que se envolveu melhor. E, entre as menores, a Adriele Coutinho. Então, vamos chamar aqui a Aline Cristina e a Adriele. Vamos lá, estão aí? Só para o público relembrar aqui. Aí a Baby Kit vai ter que arranjar dois presentes, é isso? Ah, com certeza. Se não arranjar, a Vanessa Rodrigues dá. Eu patrocino. Estão aí ou não? Vamos entrar aí, vamos lá. Essa aí é... É Aline e Adriele, né? Aplausos, gente. Pessoal, vamos aplaudir aí. São lindas, desfilaram e estão desfilando maravilhosamente. Vamos incentivar essas meninas. Tenham uma vida inteira aí pela frente para fazer sucesso, né? Lembrando, Odorico, que a Lauk está fazendo a seleção de crianças, tá certo, gente? Para o seu cast agora, o Mutirão New Face. Se você tem seu filho ou sua filha e você acha que ele se enquadra nos padrões, você procura o Everton ou me procura ao final do programa, que nós estamos abertos a inscrições novas, tá certo? Pois é, e eu estou sabendo que dessas aqui ele já colheu uma aí para a agência dele, né? Ah, com certeza. De boba ele não tem nada. Ele é esperto aqui só, né? Então agora você que quer ver as fotos do programa e ver os vídeos, o programa inteiro, você pesquisa lá, programa Odorico Carvalho, traço 2. E aí a gente aí permite lá o teu acesso e você vai ver as fotos, vai deixar as suas mensagens, né? Lembrando também que na próxima sexta-feira a nossa Mayara Gondra vai estar aqui online e vai poder receber o seu e-mail ao vivo, ela vai ler, vai dar as mensagens aqui para que possa haver uma maior interatividade entre o programa e os nossos telespectadores aí em vários pontos da cidade, tá bom? Já vou passar o e-mail que é prog, é a abreviatura de programa, progodoricocarvalho, arroba gmail.com. Pode anotar sexta-feira ao vivo, a Mayara vai estar online e você vai poder, portanto, mandar as suas mensagens, a gente vai ler aqui no ar. Tá certo? Vamos agora então ao programa aqui final, né? Dessa fase aqui do Novos Talentos. Hoje nós teremos aqui três artistas que vieram aqui durante o mês, venceram e se venceram é porque são bons, e vão disputar agora o prêmio do programa. O prêmio, você já sabe muito bem, é a gravação de um clipe e veiculação no programa Canta Piauí. Essa semana foi lançado, semana passada foi lançado o clipe da Stefania, já está sendo muito pedido, a música é linda, vamos esperar que as rádios também toquem, a Flávia Nildes, né? A música da Stefania é muito boa e ela canta lindamente, né? Hoje também quem ganhar aqui, portanto, vai ter essa oportunidade de iniciar uma carreira musical com muito sucesso. Vamos receber então o primeiro classificado e o primeiro que vem aqui disputar hoje. É um grande cantor, ótimo violonista. Vamos receber Samuel Venzel. E o segundo classificado And it goes like this The fourth, the fifth The mind of all The major lift In baffled kings Composing hallelujah Halleluya 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 In the stars I see the proof And show her In the run of The beauty And the wine Overdure So she said The joy I can't tell You've opened the stars And the leaves You can't believe The truth So halleluya 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 Amém. 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 Rádio Tropical e Galpão de Eventos, tá bom? Sorriso Maroto, um belíssimo show, super equipamento, vem direto do Rio de Janeiro, todos os equipamentos, teremos dois ou três palcos lá, atrações, vamos convidar também algum grupo de dança daqui pra fazer show lá, vai ser coisa de arrasar, sem dúvida nenhuma. Vamos chamar o segundo participante da noite de hoje, o nome dele é Marcos Vinícius, e ele vai cantar uma música conhecida por todos, a música É Preciso Saber Viver, de Roberto Carlos, gravado também por outros artistas, né, e certamente vai ser bonito porque ele já veio aqui uma vez, cantou também uma música de Roberto e arrasou. Vamos ouvir então Marcos Vinícius. Marcos Vinícius 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 Roberto Carlos, e esse foi, portanto, o terceiro concorrente de hoje, o segundo concorrente de hoje. Queria só lembrar para você, o Noroeste está com uma super promoção a partir do dia 5, todo mundo sabe que dia 4, segunda-feira será feriado, então dia 5 o Noroeste abre com uma promoção incrível, blusas de 10 reais, 15, 20 e 25, eu acho que o gerente do Santos lá está meio doido, viu? Como é que eu posso dizer isso? Calça de 15 reais, 30 e 40 reais, saia de 10 reais, 20 e 30, e calçados diversos lá, 19,90, 24,90, 29,90, eu vou amanhecer o dia lá no Noroeste, terça-feira, dia 5, tá bom? Vamos agora então, a terceira concorrente de hoje, é outra cantora muito boa, canta muito legal, já veio aqui umas duas ou três vezes, toda vez que vem, arrasa, vamos receber então, Juliana Brito, podem aplaudir, Juliana vai cantar, é uma música também muito conhecida do Sérgio Reis, Coração de Papel, vamos ouvir, e aí